Quem vai nos ensinar é o chefe Alexandre Frigo. Tudo bom, Alexandre? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo. Prazer ter você. Primeira vez que você vem, né? É, primeira vez. Que bom. Bem-vindo. Muito obrigado. E você já foi professor de culinária no Senac? Eu fui. Eu fui. Eu fui. Estutor de cozinha no Senac durante nove anos. Que maravilha. O tempo também tem... E aí, como é que foi essa experiência? É... É um pouco complicado porque, assim como o professor Jorge falou, de uma turma de 35 você tem 5 estudantes, eu tinha uma turma de 20 alunos de cozinha e a gente tinha 3, 4 que a gente sabia que iam para o mercado de trabalho, que iam enfrentar, que iam levar adiante. A grande maioria acabava desistindo no meio do caminho. Completavam o curso, mas não davam seguimento à vida profissional. Mas aí, assim, essa sensação de que você fez o seu melhor e que aquele que está recebendo tem a escolha dele de utilizar ou não, de dar continuidade ou não, é a vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, a gente investe em muitas pessoas e nem todas nos dão esse retorno, né? A gente procura sempre dar o melhor. Agora, se o outro lado vai absorver e vai querer utilizar a informação que está sendo passada, vai depender deles. Verdade. Então, vamos para a nossa aula de hoje. O ratatouille é um prato muito simples, é um prato bem tradicional até, né? Prato da região de Provence, na França. Acabou ficando muito famoso com o advento daquele filme, né? O ratatouille é aquele ratinho que cozinhava. Muita gente pode até conhecer o nome e pode não conhecer o prato. É verdade. Mas é um prato muito interessante. Um prato feito à base de vegetais, um prato muito simples, né? E saudável, né? Bem saudável, porque a base dele é azeite, né? E alguns condimentos. Então, isso torna o prato saudável. É um prato que vai ao forno, né? Então, não tem assim um cozimento de fritura, não tem nada que possa atrapalhar. Ótimo. E um prato bonito também, né? Além de saudável, é um prato bonito. E versátil. Eu posso utilizar tanto ele como um prato quente, como um prato frio. Ele pode ser uma entrada, como pode ser um prato principal, ou pode ser até inclusive um acompanhamento. Verdade. Essa versatilidade, ele é bem tranquilo. Ótimo. A base dele, a gente vai trabalhar com a berinjela, abobrinha, tomate e um pimentão, né? Aqui eu já tenho uma cebola já com azeite e orégano. A gente começa temperando os ingredientes com azeite. Por que eu coloco primeiro o azeite? Porque se eu colocar aqui os temperos, sal, orégano e a pimenta, e depois entrar com o azeite, a tendência do líquido é lavar o tempero e ele vai todo pro fundo da vasilha e acaba não temperando direito. Verdade. A gente tempera com um pouco de azeite, depois a gente usa o restante pra poder regar no final do prato, antes de levá-lo ao forno. A gente tá falando de ensinar e aprender, eu falo que o que eu amo aqui no programa é que há 12 anos eu tô aqui aprendendo. E eu amo aprender, aprender com os meus convidados, aprender aqui na cozinha, tantas dicas. Às vezes você já sabe fazer uma coisa, mas você ouve de uma forma diferente, né? Sim, não é. Eu acho minha mãe, minha mãe muito linda, porque ela ama cozinhar e, por exemplo, ela faz um pudim maravilhoso, mas se ela come um pudim gostoso, ela sempre quer saber daquela pessoa como ela fez aquele pudim. Essa humildade de querer aprender, puxa, eu tô fazendo um muito bom, mas pode ser que eu faça um melhor ainda, né? E essa questão de querer aprender é essencial na nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas estão na vida, sim, ao léu, né? Estão de passagem. Então, não aproveitar, por exemplo, o seu conhecimento numa sala de aula ou dos professores que estão aqui com a gente, mas é a escolha delas, né? Infelizmente. Eu sempre, desde que ingressei nesse ano da plenária, sempre estudei muito. Sempre procurei ficar muito alinhado com o que acontece no mercado, como tendência, como tudo. Eu sempre procurei estudar muito, muito. E sempre fui muito curioso. Já cheguei a trabalhar discussões com pessoas que viajaram e comiam determinado prato. Falei assim, e como é que era? Falei, não sei. Mas você não correu atrás pra saber? Falei, mas eu não sou cozinheiro. É curiosidade, né? Então, assim, eu sempre tive essa curiosidade de querer saber como é que determinado prato é feito, de onde que vem. Essa parte de história, eu acho que é muito interessante, né? É muito, muito interessante, verdade. O histórico de como que surgiu determinadas coisas, né? Como é que o homem começou a cozinhar, como é que é essa história da gastronomia. E se a gente for começar a pesquisar e adentrar essa seara, é uma coisa muito interessante, porque você descobre coisas maravilhosas. Muito rico, né? Sem dúvida, sem dúvida. Faz o mundo ficar pequeno, né, Alexandre? Você diminui fronteiras, né? Hoje a comunicação, com o advento de internet e tudo que veio, o mundo encurtou muito, né? Com certeza. A professora ali bem lembrou, com relação à tecnologia, né? Hoje o volume de informação que os alunos recebem, se ela é certa ou não, né? Porque a internet hoje coloca tudo. É, exatamente. Agora, se essa informação é correta ou não, né? É até interessante que um dia minha filha me mostrou que é possível você adulterar o conteúdo do que está publicado no Wikipedia. Né? Então, se essa informação é correta ou não, a gente não sabe. Mas o aluno já chega na sala de aula com essa informação, né? Então, às vezes, ele até te testa. É verdade. Com relação a isso, né? Deixa eu ver se ele sabe. É. E começa a te colocar perguntas, né? E da mesma maneira, eles utilizam a internet para poder fazer trabalho de escola, que não se dão nenhum trabalho de apagar lá em cima o HTTP www, né? É verdade. É lamentável isso também. É lamentável. São as vantagens e desvantagens. Sem dúvida, sem dúvida. Prato muito simples, então, aqui, ó. Temperados os ingredientes, o que nós vamos fazer? Vamos começar montando. Berinjela, abobrinha, o tomate. Ah, em pézinho? Em pézinho. Ah, que legal. E aqui a gente vai colocando o pimentão. Uhum. Para poder dar suporte. E a gente continua. Berinjela, abobrinha, a berinjela. Berinjela e o tomate. O tomate. Para até dar sustentação. Depois a gente vai organizando os ingredientes no prato. Sua mão vai ter que ser grande. Mas tem a mão grande aí, né? Sim, deu. Mas a cebola que a gente coloca no fundo, né? Ela que vai dando essa sustentação. Porque se você não tiver nada para poder amparar, a tendência é escorregar. À medida que você vai formando camadas, então, você vai colocando. Legal. Enquanto você coloca as camadas, aí, Alexandre, você só lê uns recadinhos. Gostaria de, através do programa, enviar os parabéns a tantos professores que fizeram parte da minha vida. E as minhas filhas, Laura, Jéssica e Luciane. O meu caso é diferente. Fiz magistério, pedagogia, psicopedagogia, mas nunca trabalhei na área. Mas minhas filhas se tornaram em outras áreas, se formaram em outras áreas e hoje lecionam. Deixo aqui o meu abraço carinhoso, Leidia. Leidia, beijo para você, querida. Parabéns para você. E olha, quem são os nossos primeiros professores e eternos? Nossos pais. Então, você aí, com essas três filhas, com certeza, foi a educadora mais importante na vida delas. Estudou bastante, mas inspirou-as, mesmo sem trabalhar na área, a sua maneira de educá-las, né? Com certeza. Eu falo que a minha mãe, o meu pai, eles foram os principais educadores que me ensinaram o que eu tenho de melhor na minha vida. Os valores, os princípios, o amor a Deus, o temor a Deus. Foram os meus pais que me ensinaram. E até como diz o lema lá do Colégio Batista, o melhor ensino é o exemplo, né? Sendo exemplo nas nossas vidas e a gente ser exemplo na vida dos nossos filhos, a gente com certeza vai colher os frutos. Né, Alexandre? Sim, do papel que a gente tem. Eu acho que o papel que é fundamental é que cabe à família educar e cabe à escola ensinar, né? Eu acho que hoje a família está transferindo... Tudo para a escola. Essa responsabilidade para a escola, né? É verdade, é verdade. A gente já estava, tem até um, esqueci o nome dele, se vocês me lembrarem, é um professor, um educador muito conhecido aqui no Brasil, está falando em uma rádio? Não, não é Paulo Freire, está falando em uma rádio? E ele falando que um dia um pai chegou para ele, perguntou para ele como que ele, como pai, poderia ajudar a escola a educar o filho. Ele falou, peraí, o negócio está invertido, né? Que dúvida. Está exatamente o contrário. Nós, a escola, é que vamos ajudar seu filho. Mas, infelizmente, muitos pais pensam assim. E muitas vezes não querem nem ajudar a escola, não. Acham que, principalmente a escola particular, né? Acham que estão pagando e acham que estão pagando caro para que a escola assuma esse papel. E cumpra esse papel, a gente sabe que realmente é uma irresponsabilidade dos pais, a gente que ensina mesmo, desde que nasce. Parabéns, Jorge, pelo dia do professor, te amamos muito, seus filhos João e José. Obrigado. João e José. Como é que é aquela música? O rei dá confusão, é João. É. Como é que é? O rei dá. Brincadeira, é José. É José. É, é o senhor. Beijo para vocês, queridos. Vamos deixar só, então, o pessoal anota a receita, enquanto o Alexandre termina de montar aqui o ratatouille. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 com um pouco mais de azeite. Só tirar aqui. Fica mais rápido, né? Fica mais fácil. E aí vai ficar no forno quanto tempo? De 30 a 40 minutos, né? Forno médio, 180 graus. Não precisa tampar. Tem muita gente que pergunta, tem que tampar com papel alumínio? Não, não tem necessidade, não. Um forno 180 graus no forno médio, é tranquilo. Maravilha. Azeite, um pouquinho mais de orégano por cima. Delícia. A pessoa pode fazer um refratário de vidro também? Pode, pode sim. Aí qualquer vasilhame que possa ir ao forno, pode ser utilizado semelhante. E forno quantos graus? 180 graus. Tá. Pré-aquecido? Pré-aquecido sempre. Sempre, né? Toda vez que for trabalhar com forno, a gente tem que pré-aquecer. Joia.